O retinol. Mais conhecido como vitamina A, o retinol é transformado em ácido retinóico, que é sua forma mais abundante e ativa no corpo humano. O ácido retinóico, por sua vez, é denominado cientificamente por tretinoína. A função desse ácido na pele facilita a produção do colágeno e ao mesmo tempo atua para impedir a degradação do mesmo. O ácido retinóico age como antioxidante ao combater os radicais livres e assim evitar o envelhecimento celular. Além disso, o colágeno produzido pela ação desse ácido mantém a saúde da pele, facultando a firmeza e elasticidade. Dessa forma, reduz as rugas e linhas de expressão já existentes. O colágeno não é apenas importante para a pele, mas também é adequado para a saúde dos cabelos, ligamentos, músculos, ossos e tendões, pois é o elemento principal que compõe o tecido conjuntivo. Soma-se a esses benefícios da vitamina A, o seu envolvimento na função reprodutiva saudável e no crescimento e desenvolvimento normais do embrião e do feto. Também é necessária para a manutenção de uma boa visão e função do sistema imunológico. Os benefícios advindos da vitamina A em sua forma ativa não para por aí, pois o ácido retinóico também atua na redução de manchas e impede a formação de acnes na pele. E quais os alimentos que são ricos em retinol? A provitamina A pode ser encontrada em vários vegetais, frutas e hortaliças, fontes de carotenoides. Dessa forma, você pode encontrá-la em vegetais e hortaliças, tais como cenouras, abóboras, batata doce, pimentão vermelho, brócolis, mostarda, couve, espinafre, alface, agrião. Já as frutas ricas em vitamina A são manga, melão cantaloupe, mamão, caju, toranja, goiaba vermelha, dentre outras. A vitamina A pode ser, portanto, encontrada nos legumes e frutas de coloração amarela e alaranjadas e hortaliças verdes escuras. Além disso, também são fontes dessa vitamina os óleos vegetais do Buriti, azeite de dendê e óleo da castanha do Pará. Os alimentos de origem animal ricos em vitamina A são ovos, leite derivados do leite, tais como queijo, manteiga e ricota. Já carnes como fígado, mexilhões azul, lula e atum são ótimas fontes dessa vitamina ideal para a saúde da sua pele. Logo, se você deseja facilitar a produção de colágeno em seu organismo, procure consumir alimentos ricos em vitamina A, que quando transformada em ácido retinóico facilita a produção do colágeno. Obrigado por assistir! Se você desejar obter mais vídeos sobre a saúde de modo geral, considere se inscrever em nosso canal e deixe o seu like!